Olá, eu sou a Vanessa Patriota, Procuradora do Trabalho, Vice-Coordenadora Nacional da Coordenadoria de Combate às Fraudes nas Relações de Trabalho do Ministério Público do Trabalho. Nossa aula de hoje será sobre terceirização pela Escola Superior do Ministério Público da União. Bom, a terceirização surgiu na administração dentro da ideia de empresa enxuta. A empresa deveria focar sua atenção naquilo para qual ela se constituiu, no seu contrato social, no seu objeto social, e repassar para terceiros as atividades periféricas, sobre as quais ela não possui know-how, não possui especialização. Com isso, ela ganharia em produtividade e ela otimizaria a sua produção. Seria, por exemplo, como se uma fábrica de brinquedos, resolvesse fornecer refeição para os seus empregados e ela, como se constituiu para fabricar de brinquedos e não tem know-how sobre o fornecimento de refeição, resolvesse contratar uma empresa prestadora de serviços para fornecer esse serviço de refeição. Com isso, ela focaria sua atenção na produção dos brinquedos. Então, se trata de um contrato de prestação de serviços, de fornecimento de um produto e não de um contrato de fornecimento de mão de obra. No entanto, no Brasil, passou-se a contratar por terceiros trabalhadores para trabalhar nas atividades essenciais e permanentes das tomadoras de serviços, como se a nossa fábrica de brinquedos fosse contratar trabalhadores para sua linha de produção. Ora, é a própria fábrica de brinquedos que vai continuar dizendo como o brinquedo vai ser produzido. É ela que tem conhecimento sobre o processo. Então, os trabalhadores contratados através de terceiros vão permanecer subordinados a ela, à fábrica de brinquedos, ainda que indiretamente, sobre pena de pôr em xeque a própria sobrevivência da fábrica. Então, é como se, do mesmo modo que se procura uma empresa terceirizada para alugar uma máquina, da mesma forma que um aluguel de uma máquina é posto a esse bem a serviço de terceiros em troca de um pagamento pelo uso, a empresa tomadora de serviços, no caso a fábrica de brinquedos, estaria solicitando o aluguel de trabalhadores mediante uma remuneração pelo uso desses trabalhadores em sua linha de produção. Isso não é terceirizar serviços. Isso é intermediar mão de obra, fornecer mão de obra, alugar gente. Isso é mechandage, é repudiado internacionalmente, inclusive a Organização Internacional do Trabalho repudia a mechandage, como consta da própria Declaração de Filadélfia, porque o trabalhador não é mercadoria, o homem não é mercadoria. Muito se diz que essa terceirização de atividade finalística leva à redução de custos, mas essa redução de custos só pode acontecer com sonegação de direitos, não há outra fórmula. E o raciocínio é muito simples. Se a empresa contratante, a empresa tomadora de serviços, resolver contratar diretamente o trabalhador, ela vai pagar salário, benefícios e impostos. Se ela contratar esse trabalhador através de uma outra empresa, ela vai pagar salário, benefícios, impostos e o lucro da outra empresa. Obviamente, toda empresa surge para ter lucro. Então, o que justifica a terceirização não é a redução de custos, é a falta de know-how sobre um determinado serviço, porque, a princípio, a terceirização implicaria em aumento de custos, exatamente por essa falta de conhecimento. Indiretamente, pode haver redução de custos da empresa tomadora, porque ela não vai perder tempo, não vai perder recursos com aquilo que ela não sabe fazer e vai concentrar seus esforços naquilo para o qual ela se constituiu e ganhar em produtividade. Por isso, há, inclusive, um estudo do Dieese que aponta que o trabalhador contratado através de terceiros ganha 24,7% menos que o trabalhador diretamente contratado. Trabalha, em média, três, três horas e meia mais por semana do que o trabalhador diretamente contratado. De cada dez acidentes de trabalho, oito acontecem com terceirizados. De cada cinco acidentes fatais, quatro acontecem com terceirizados. Então, as consequências dessa terceirização ilícita, dessa intermediação de mão de obra, são muito nefastas. Elas vão desde a redução de salários e benefícios, porque, geralmente, quem repassa para terceiros a contratação de trabalhador são as empresas que têm que obedecer um patamar salarial e de benefícios maior, como, por exemplo, as instituições bancárias, que têm que obedecer convenções e acordos coletivos negociados pelo sindicato bancário, que estabeleceram patamares salariais e de benefícios maiores. Mas essas consequências vão muito além dessas questões salariais, das questões financeiras. Essa intermediação de mão de obra provoca a existência de duas categorias de trabalhadores dentro de uma mesma empresa, os trabalhadores que têm mais direitos e os trabalhadores que têm menos direitos. Isso é pano para as mangas, para a discriminação, para o assédio moral, para a sensação de injustiça. Essa intermediação também afeta a contratação de pessoas com deficiência, porque a cota de trabalhadores com deficiência que as empresas devem contratar está baseada no total de empregados da empresa. Se ela reduz esse contingente de trabalhadores através da pulverização da contratação através de outras empresas, ela reduz essa base de cálculo para a contratação de pessoas com deficiências. E a gente vai ter aí um prejuízo para uma infinidade de pessoas, um número muito grande de pessoas que está aleijado do mercado de trabalho por questões como preconceito e discriminação. Ela também afeta a contratação de aprendizes, porque a base de cálculo para a contratação de aprendizes também está relacionada ao total de empregados da empresa. Afeta a dimensão do SESMIT, Serviço Especializado de Segurança e Medicina do Trabalho, porque é estabelecido também com base no número de empregados da empresa, assim como a SIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Por isso, o número de acidentes é tão elevado nas terceirizadas. E não apenas por isso, porque também para que se justifique essa terceirização de atividade fim, a terceirizada vai ter que diminuir, dar um preço que justifique essa contratação. Então, ela vai, além de pagar salários e benefícios menores, se descuidar com as questões de segurança, não vai fornecer os equipamentos de proteção coletiva individuais adequados, vai manter jornadas elevadas para contratar menos trabalhador, vai sonegar descanso, intervalo, intrajornada, interjornada. É com base em tudo isso que, em março de 2017, durante um evento que aconteceu na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, a Fundacentro apontou um estudo que mostra que 82% dos trabalhadores encontrados em situação análoga de escravo eram terceirizados. E foi com base nisso que o Ministério Público do Trabalho elaborou o projeto Alta Atenção. O projeto Alta Atenção visa combater a terceirização fraudulenta, a intermediação de mão de obra, em empresas de geração e distribuição de energia elétrica, porque é um ramo de atividade onde o índice de acidente de trabalho é muito elevado. Já foram fiscalizadas no país 62 empresas pelo Ministério Público do Trabalho. Boa parte delas firmou o termo de ajuste de conduta, se comprometendo a primarizar as atividades finalísticas. Uma outra parte se recusou a firmar o TAC e foi acionado judicialmente. Então, já foram ajuizadas 41 ações civis públicas. Dessas ações civis públicas ajuizadas, em mais de 80% dos casos, os pedidos do Ministério Público do Trabalho foram julgados procedentes, onde se pediu que as empresas se abstivessem de praticar a terceirização ilícita. Em cerca de 14% delas houve acordo judicial também para a primarização, embora nem todos esses casos tenham transitado em julgado. Então, de toda forma, o posicionamento do Ministério Público, o entendimento do Ministério Público vem sendo respaldado pelo Judiciário. E nesse processo, dentro desse setor de geração e distribuição de energia elétrica, o que se observou foi que, embora os trabalhadores tenham sido contratados por outras empresas, eles permaneceram subordinados à tomadora de serviço, às tomadoras de serviço de uma forma geral, desenvolvendo atividades essenciais e permanentes dessas empresas, como corte, ligação e religação de energia elétrica, manutenção em linha de transmissão, ampliação e construção de linhas de distribuição de energia elétrica, identificação de ligações clandestinas e tantas outras, como medição do consumo de energia elétrica. Enfim, foi observado que uma boa parte dessas empresas, ao mesmo tempo em que expandiram o número de usuários, de consumidores de energia elétrica, diminuíram o número de trabalhadores diretamente contratados. E essas empresas permaneceram com a direção de serviços, estabelecendo meta de produtividade para os empregados contratados pelos terceirizados, inclusive eletricistas que trabalham em atividades perigosas, subindo e descendo impostos, quer chova, quer faça sol, carregando pesados equipamentos de proteção individual, o que gera um descuido com a questão da prevenção e o aumento de acidentes. Os materiais eram fornecidos pelas contratantes, pelas empresas de energia elétrica, como computador de bordo, EPIs de uma forma geral, carros, computadores, medidores de energia elétrica. Os sistemas informatizados, utilizados por essas empresas contratadas, eram das tomadoras de serviço e constavam dos computadores dessas empresas contratadas e as contratantes faziam todo o acompanhamento através daqueles sistemas, inclusive a acompanhamento da jornada de trabalho. A rotina de trabalho era estabelecida pelas contratantes, que controlava tudo através do computador de bordo ou do celular fornecido aos eletricistas. Há um caso emblemático em que se observou que, entre a privatização da empresa, em 1997, naquela época, a empresa contratante, a empresa distribuidora de energia elétrica, contava com 30% da mão de obra contratada através de terceiros. Em 2010, passou a ser 75% da mão de obra contratada através de terceiros. Entre os eletricistas, 85% deles era contratada através de terceiros. Ora, não há nada mais essencial numa empresa distribuidora de energia elétrica do que o trabalho desenvolvido pelos eletricistas. Foi constatado, nesse caso, milhares de ocorrências de trabalho com jornada acima de 10 e 12 horas entre os anos 2009 e 2010, durante fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego, requisitada pelo Ministério Público do Trabalho. 225 ocorrências de jornada de mais de 20 horas diárias em 2010. 50 mil casos, aproximadamente, de falta de concessão de intervalo para descanso e alimentação, o intervalo intra-jornada. Foi constatado até trabalho em condição análoga de escravo em algumas terceirizadas que faziam construção e ampliação de rede no interior, onde o trabalhador passava 26 dias seguidos trabalhando para depois ter quatro dias de folga. Dormiam em alojamentos precários, sem janelas, com colchões morfados, sem local para armazenamento de alimento e faziam a refeição ao relento. As diferenças entre empregados e terceirizados eram gritantes. As jornadas de trabalho dos terceirizados, que constavam do banco de dados da contratante, eram bem acima das jornadas de trabalho daqueles diretamente contratados. Os intervalos eram menores, os veículos utilizados pelos diretamente contratados estavam em melhores condições do que aqueles usados pelos contratados por terceiros, que também não possuíam todos os equipamentos de proteção individual adequados, além de receberem salários menores e benefícios menores, porque os sindicatos urbanitários, cuja convenção coletiva era obedecida pela contratante, estabelecia salários maiores, férias com adicional de 50%, além do terço constitucional, participação nos lucros, auxílio creche, percentual de desconto do vale de transporte menor, plano de saúde e tantos outros benefícios. Então, havia uma precarização, foi constatada essa precarização na relação de trabalho através dessa intermediação de mão de obra. Por isso, a importância de se combater a terceirização ilícita e de entender que a terceirização de atividade finalística, na realidade, não é terceirização, é aluguel de gente.